Sua confiança nesta obra permite maravilhas, que levemos a Palavra de Deus através de diferentes meios de comunicação a cada vez mais e mais pessoas. Através da sua doação, corações são convertidos, vidas restauradas. O seu algo a mais significa muito para nós e para milhares de pessoas que, assim como você, acreditam em nossa missão de evangelizar.